Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, informações a respeito de um acidente na avenida Galdino do Vale Filho. Aí o telespectador está acompanhando essa moto, de repente um veículo troca de pista, não liga a seta, o motociclista vem logo atrás e acontece o acidente. Vamos acompanhar novamente, aí o acidente. O motociclista machucado, ferido, vai para o canto, a fim de se proteger saindo da pista. Vamos acompanhar mais uma vez o acidente. O telespectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa vida. Nova TV, nossa vida.